Música São Paulo para o que diz, mais uma galera preparada para saltar E ae família, está aí a Simone, tudo bem? De quem foi a ideia da aventura aí? Conta aí Aniversário dela Estou indo com a mais corajosa, é seu aniversário, é hoje mesmo? Foi dia 21 Vai ser o aniversário mais alto da vida, hein? Vai 4 mil metros, mais de 200 por hora A show dele, mais 50 anos de fazer tempo Entendeu o treinamento direitinho? Entendi Bora voar Eu sou o Brisa, vou levar a Simone a saltar de paraquedas aqui na São Paulo Bora voar Tchau 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 Tchau, tchau. Música 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 Que do caralho É muito bom Música É muito bom Gente, tem empagado E ae! Tem empagado Vamos brincar um pouquinho? Bora! Vamos abaixar um só, falta de gente É demais! Vai! Uh! Deu! Obrigada! A f***** A f***** A f***** Parabéns para a gente 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 Olha para essa câmera de cima É do caralho Faria de novo Muito, 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 muito Tirando a parada que é horrível, mas o resto é muito bom Pensando numa mulher tranquila Quatro mil metros, duzentos por hora Toca aqui Parabéns Parabéns Foi o primeiro lugar lá na cadeia Irado, valeu! Parabéns para a gente Minha Existe Biológica Equipe Um Um